Fala rapaziada, mais um vídeo se iniciando aí Já daquele jeitão né, esperando o trem passar que tá atrasando minha vida Deixa like, se inscreve, vamos colar ali É agrau? tudo mais grave Quase que eu fui. Quase que o Nimi joga pro alto. Passar reto aqui. Parar aqui. Vambora. Esperar o tiozinho atravessar ele na faixa que eu vou junto, ó. O carro parou e eu fui. Fui descansado aí. Vai sobe, filha. Para não. Agora vamos aonde? Vai aparecer gente aqui, ó. Apareceu. Vamos entrar na praça ali. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 ACELEROU MUITO DO TRANCE para ali e o ferrou não deu corredor não mano é a grau Zinho aqui ó oi 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 E aí e clicar é bom oi 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 aia oi 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 as ó porra, a chama, oh, chama não, nossa, caraca, velho, vou empurrar na bike agora, valeu, espero que filmou pra vocês aí, mano, rapaziada, olha esse lugar aqui que eu cheguei, essa é a minha cidade, mano, praticamente, como é que é que venta, olha esse lugar, mano, você é louco, velho, mano, já andei de bike nisso tudo, todos esses morros aí, não tem mais aonde eu ir, vou comprar uma casa dessas aqui pra mim, ó, que isso, pega a visão, então, top, né, mano, pô, dá um salve pra rapaziada do vídeo aqui, ó, ó, de novo, vou expor o seu número pra todo mundo aí, Greg, tá, salvo meu nome aí, pô, não vai expor número nenhum, eu já vou pegar uma casa circular podendo, o jogo mais pode ser, ó, ó ó ó ó ó